Bem-vindo, eu sou Marcelo Albuquerque, eu sou professor do curso de Inteligência Artificial Aplicada da FESP 2023, em conjunto com os meus colegas Clécio, Elisângela, Bernardo e Luciana. O nosso módulo de Inteligência Artificial vai apresentar técnicas que podem ser utilizadas em diversas áreas do conhecimento. A Inteligência Artificial é uma forma de processar dados automatizando tarefas, principalmente as repetitivas. Hoje em dia, tudo o que fazemos tem análise de dados e a Inteligência Artificial é importantíssima. Afinal, não vai existir futuro sem Inteligência Artificial. Vamos oferecer uma introdução ou aprendizado de máquina por meio de uma abordagem prática, utilizando redes neurais profundas, conforme a gente já faz aqui no seu EPF, nas nossas atividades científicas e tecnológicas. Essas atividades, a gente vai introduzir conceitos, códigos e diversas aplicações que a gente já faz aqui no nosso dia a dia. A nossa metodologia será análise de dados, tabulares e divisão computacional usando redes neurais, inclusive as convolucionais. Serão usados exemplos da área da física e de astrofísicas para regressão e classificação. O resultado esperado para esse módulo é você aprender a usar ferramentas de Inteligência Artificial em sistemas modernos multi-GPUs, extraindo e classificando lentes gravitacionais e curvas de luz. Enfim, convido vocês a participar desse módulo de IA, onde será possível entender na prática todos esses conceitos dessa tecnologia, que irá revolucionar todos os aspectos da nossa vida. Enfim, espero que tenham gostado da apresentação desse módulo. Se gostaram, inscreva-se na AFESP 2023 aqui no CBPF. E até a próxima.